Música O By Society de hoje começa com o aniversário de 80 anos do Sr. Afonso. Toda a família deseja a ele muitas felicidades. Que Deus o abençoe. O Murilo completou 6 aninhos e comemorou com os pais Natália e Tiago, irmão Miguel, avós Rita e Luiz Antônio, tios Vitória e Ana Luíza, Marcilene e André e a prima Laura. Os familiares se reuniram para participar do chá de bebê do Pedro. Ele recebe o carinho especial da vovó Arali. Feliz aniversário para a Maria Eduarda e que neste dia tão especial, todos os seus desejos se realizem. Os familiares e amigos desejam votos de muitas felicidades. A Ritinha e o Cate completaram 12 anos de casamento e recebem os parabéns de toda a família e amigos. Que Deus abençoe esta união. A telespectadora Josefa Silva manda abraços para os amigos de Andradas. A Maria Clara recebe os parabéns da vovó Sueli e da mamãe Sheila por conquistar o primeiro lugar de natação e o primeiro lugar de destaque do ano em São João da Boa Vista. A turma do Pilates participou de uma confraternização bastante divertida na pizzaria. Todos puderam relembrar as histórias que aconteceram ao longo do ano e fortalecer os laços de amizade. Os professores homenagearam seus alunos com a entrega de lembrancinhas e desejaram boas festas a todos. Os amigos parabenizam o Lucas, Luquinha, campeão ouro na natação. Feliz aniversário para a Bruna, que ganhou abraços dos familiares e amigos e um beijo especial do filho Murilo. E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, que tem o Bruno, a Isabelle e a Lindsay, a Marina, o Tauan. Do Paparazzi também parabeniza os alunos do Anglo pela formatura. E também o Paulo Henrique pela formatura na Escola José Luiz Saceron. Música Música A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi. Música Do Paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Do Paparazzi Fotografando os melhores momentos da sua vida Música 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 Música